O que deu a rosa O que deu a rosa Tome-se olhado Olho sereno Calabro gana Choro que choro O suspiro não tem Chame a rosa Rosa não tem Choro que choro O suspiro não tem Chame a rosa Rosa não tem O que deu a rosa Tome-se olhado Olho sereno Tome-se olhado O que deu a rosa Tome-se olhado Olho sereno Tome-se olhado Tome-se olhado Tome-se olhado